Nesse aspecto, até resgatando essa situação do dólar, a gente vê um dólar bastante forte em cenário global. A gente vê DXY recuando em alguns momentos, mas lá 106, 107, mostrando essa força da moeda americana. Aqui no Brasil, e aí a gente entra nessa discussão do cenário doméstico pressionando o dólar, como você falou, chegou a R$6,00 e não existe tanta perspectiva de que possa haver uma acomodação. O que poderia ser feito? Ou tem espaço para uma acomodação nesse pós-pacote? Existe a possibilidade do mercado trazer ao longo dos próximos dias essa acomodação? Existe espaço para o mercado trazer uma percepção mais baixista para o dólar? Ou o dólar, olhando em perspectiva, é só para cima? Olha, Felipe, a gente tem esse movimento dos Estados Unidos que está saindo do contexto global como um porto seguro, por causa de Europa, de China e tudo mais, e nas perspectivas do começo de um governo Trump mais duro. Eu não acredito nisso. Eu acho que o governo Trump começa olhando justamente o que a gente está discutindo no Brasil, o fiscal. Porque se não arruma o fiscal no começo, não ganha um espaço, não tem como fazer muita coisa, e ele vai ter os mesmos problemas que a gente está vendo no Brasil. Desconfiança, uma inflação mais alta, um banco central que não vai cortar juros, e tudo isso não ajuda a economia a andar. Do nosso lado, aqui no Brasil, o problema todo é que a gente está, desde o Halloween, um pouco antes do final de outubro, na expectativa desse anúncio do pacote. E ele foi sendo adiado, e foi criando expectativa. E era 10, 20 bilhões, depois virou 30, 40, voltou para 25. Ah, não, vai ser 70, vai pegar isso, vai corrigir o outro. E ontem anunciou um pacote, e ao mesmo tempo anunciou um bando de incentivo. A conta ficou capenga. De onde vai vir o dinheiro para incentivar, e cadê o corte que vai ter? Num mercado onde você já tem a moeda forte, indo bem, a tendência é ela continuar indo bem, e o Real fragilizado, fica difícil achar uma acomodação. Claro que tem muita resistência aos R$ 6,00. A gente sentiu hoje de manhã na abertura, que ali perto aparecia muita defesa. Mas já está próximo de novo. Por quê? Quanto mais eles vão explicando as coisas do pacote, mais claro vai ficando que está tudo ainda muito confuso, e que não tem nada. Não tem contrapartida, não vai ter as economias que foram prometidas, e inclusive tem um problema temporal entre a implementação de uma isenção e a contrapartida de taxar o pessoal acima de R$ 50 mil. Porque um entra em vigor agora, o outro só no outro ano, e vai recolher, vai ser imposto sobre o R$ 25,00, que se recolhe em R$ 26,00, ou vai ser em R$ 27,00, que se recolhe em cima do R$ 26,00. Não está claro isso. E o gente já está com um problema fiscal grande no Brasil. Se você olhar a arrecadação, é recorde atrás de recorde. Impressionante. Essa marca, o que o governo deve ter de plaquinha na parede por ter batido um recorde atrás do outro, não está no gibi. Só que, por outro lado, o gasto só aumentou também. O déficit fiscal está aumentando. E aquilo, ninguém tem confiança. Olha os leilões de títulos do governo que o Tesouro tem feito. Não tem saído com volume e com taxas altíssimas. Isso é muito ruim. E, de novo, o que as pessoas não entendem. Isso bate nas classes menos privilegiadas. Inflação, juros altos, tudo isso prejudica quem não tem recursos, porque fica com tudo mais caro, o investimento acaba, e eles vão se endividar cada vez mais, ou vão deixar de consumir. Quem tem dinheiro, surfa o CDI. Aí, por isso que o Brasil é conhecido como o país do rentismo. Nada melhor. Põe minha fortuna, na CDI lá, está rendendo, eu vou viver minha vida, não estou prejudicando meu patrimônio. O pobre que sofre. E é o governo que se diz a favor do pobre. Qual que era o slogan? Tem um governo mais justo? Não sei justo para quem, porque para os mais necessitados, não é. Justamente, Fábio Fares, quero trazer aqui o Vandique Silveira para a nossa conversa, até para engatar um pouco desse gancho que você acabou trazendo, que o Brasil tentou até em alguns momentos, mas não deixou de ser, ou ainda não está deixando de ser, o país do rentismo. Quem está comprado em dólar, quem está se utilizando dos ativos de renda fixa, está fazendo bastante dinheiro, está bastante acomodado, inibindo até mesmo os investimentos. Nesse cenário, Vandique, pensando em dólar, pensando em rentismo, o que você projeta? Qual a perspectiva? A gente vai ainda passar por alguns momentos mais turbulentos ainda, onde essa percepção de menos investimento e mais rentismo vai continuar sendo a dinâmica atuada para o país? A grande questão é o controle da dívida. Para mim, a grande questão é dívida. E a dívida, do jeito que foi proposto esse pacote, nesse pacote, não tem nenhum impacto no controle da dívida e piora, porque o governo não tem contenção de gastos e vai continuar gastando muito. O governo vem gastando numa atuada de mais de 350 bilhões a mais do que tinha sido proposto desde a PEC da transição. Quer dizer, o governo está descontrolado. É muito preocupante esse lado fiscal e a falta de sensibilidade, principalmente do Lula, de que isso é necessário. A minha grande preocupação com tudo isso tem a ver com inflação, porque adicionar mais essa população toda com isenção fiscal, isso é essencialmente você aumentar a renda disponível e essas pessoas irem às compras. Isso vai gerar mais pressão inflacionária que vai demandar maior aumento de taxa de juros e quando a gente tem um maior aumento de taxa de juros, que a gente já tem uma taxa de juros nas alturas, o que acaba acontecendo? As pessoas têm um incentivo perverso de deixar de investir e parar o seu dinheiro no CDI e em todas as alternativas de renda fixa que todos nós brasileiros estamos. É importante dizer o seguinte, todos os brasileiros que têm uma conta, que têm algum tipo de remuneração, seja previdência, seja previdência privada, todos nós somos rentistas em algum tipo de dimensão. Outro ponto importante que eu preciso corrigir aqui, o Brasil não é o país do rentismo, o Brasil é o país do governo obeso, do governo glutão, e por ser glutão e ser despolpador, ele acaba gerando a oportunidade para pessoas que buscam a remuneração com um risco menor de se tornarem rentistas. Mas falar em rentismo no Brasil é um oxymoro. Na verdade, o Brasil é um país que o governo força através dos seus déficits constantes que a gente se transforme em rentistas, ao invés de investir no setor produtivo, que é um dos maiores problemas. Só que como é que isso se retroalimenta de maneira negativa na economia? Nós temos mais gente consumindo, demanda subindo. Certo? Como não tem investimento público, a gente investe menos de 2% do PIB, do ponto de vista de investimento do governo, e quando a gente tem esse nível de despoupança que a gente tem no Brasil, esse déficit crônico, um déficit fiscal crônico, a gente começa a achatar, a baixar o hiato do produto. Não tem investimento, os agentes financeiros, os agentes econômicos não financiam investimentos. Então você tem um aumento de demanda e você tem uma oferta que fica estagnada ou começa a cair, dependendo da indústria. Como é que se equilibra isso? Através da inflação. Eu venho dizendo aqui, e vocês são todos testemunhas oculares, de que o equilíbrio que eu tenho dito que vai acontecer, uma vez que o governo abriu mão da ferramenta fiscal, vai ter que ser através de impostos novos, aumento da carga tributária e inflação. É exatamente isso que está acontecendo. Vamos passar o imposto mínimo de 10% para quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Eu já disse, esse valor não é suficiente para cobrir o rombo, porque o rombo dos 5 mil reais, na melhor das hipóteses, é em torno de 45, 50 milhões. Ele pode chegar até 70 bilhões. E nós estamos falando de um buraco muito grande. O Brasil não tem um milhão de pessoas que ganham acima de 50 mil reais por mês. Outra coisa, a maioria dessas pessoas que ganham 50 mil reais por mês, elas não ganham na CLT. É difícil de evidenciar onde essas pessoas colocam o dinheiro. Existem uma série de estratégias fiscais, todas legais, para que esse dinheiro não apareça. Então, como é que vai encontrar isso? A gente não tem essa competência ainda. E é muito esforço para pouco retorno. Então, o que acabou acontecendo? Nós criamos mais uma benesse social, um Bolsa Família é disfarçado para quem ganha até 5 mil reais.